Será que se começar a colocar câmera, então, é resultado de efetividade? É isso? De eficiência de serviço público? Colocar em todo funcionário público. Exato, então, com essa ideia, então. Será que se colocar câmera no fiscal vai ser melhor? Será que se colocar câmera no político vai ser melhor? Se a discussão fosse... Colocar uma câmera na autoridade, aí os resultados vão ser muito melhores, então, Leandro Ferreira? Uma boa, né? Mas, ô, Cobar, e se a discussão fosse... Ou só no policial? E se a discussão fosse, ao invés de ter câmera no policial, tivesse câmera no bairro? Ué. Mas só o policial tem direito de matar, né? A gente tem que lembrar que o policial é o único que carrega a água. Exatamente. O direito, o monopólio do uso da força é exclusivo do Estado por meio da polícia. É por isso que tem câmera, porque é um direito... Até para fiscalizar o policial. É um direito... Não, é para fazer com que a sociedade conheça como está sendo o direito que ela facultou ao Estado de uso da força. Mas tem uma coisa, Maquinhos, eu quero que você esteja com a palavra, que você está sem falar há muito tempo, mas já leve em consideração o seguinte, não é uma questão também de saber as prioridades? Porque você saber que tem policial, que ele não tem rádio, ele não tem aquele radinho, o PPT. Se ele tiver numa ocorrência alguém para matar ele ali, ele não consegue chamar apoio, não consegue chamar socorro. E aí não, não dá rádio, que deve ser muito mais barato do que uma câmera, mas coloca lá uma câmera para ficar gravando o tempo todo e tal. Tem lugar aí que falta viatura. Eu estou falando de cidades no interior de São Paulo, não sei aqui, você é do interior, né? Em cidades no interior de São Paulo, que às vezes o policial militar, ele pega ali alguém na cidade, só está ele, companheiro dele, uma viatura, ele tem que levar para a cidade vizinha para fazer um boletim de ocorrência, a cidade fica desguarnida. Será que é bom colocar esse um bilhão de reais em câmeras e deixar de investir, às vezes, no que seria mais prioritário para a população, para a cidadania, para a segurança pública, para o benefício que se espera da polícia, que é um estado de segurança, Macris? Esse é o grande problema, esse é o grande ponto que a gente tem que discutir aqui também. A gente sabe, infelizmente, como funciona. O policial hoje, que ele usa uma força considerada um pouco mais exagerada, a gente sabe o que ele passa dentro da corporação, as penalidades que ele sofre, afastamento, muitas vezes até são tirados, exonerados da polícia por conta de reações, às vezes, consideradas por uns um pouco mais exageradas. Mas e o policial que está lá, com adrenalina, sofrendo todos os dias, com baixos salários, sem estrutura para trabalhar? Como você colocou aqui, Coba, policiais sem rádio de comunicação, policiais sem viatura para poder se deslocar para o DP. Como que pode isso? A gente está discutindo o quê? Não, vamos pensar em ferramentas para colocar nos policiais para tentar diminuir a letalidade policial. Mas, espera aí, é você que está lá no dia a dia, com salário baixo, tendo que trabalhar, você sai de casa, dá um beijo na sua esposa, não sabe se vai voltar, porque pode ser morto por um criminoso? É você que vai estar lá com a câmera aqui, que vai ter que pensar mil vezes antes de ter qualquer tipo de reação numa situação de adrenalina em que você está de frente para um criminoso e que se você atirar, de alguma forma, aquela câmera pode te prejudicar? É fácil, é sempre fácil a gente falar. Na teoria, seria a coisa mais linda do mundo. Todos os policiais com câmeras, todos os policiais com estrutura para trabalhar, todos os policiais com rádio de comunicação, com viaturas, com armas. Agora, pergunta se tem. A criminalidade está organizada e preparada, isso eu garanto para você. O crime organizado tem dinheiro, porque eles estão vendendo droga a rodo no Brasil inteiro. Agora, o policial está sem dinheiro, a polícia está sem recurso. E vamos fazer o quê? Vamos dar mais estrutura para a polícia trabalhar? Não, espera aí, vamos colocar a câmera na farda do policial. Faça meu favor. Tem uma coisa, gente, eu já advoguei tanto tempo só para policiais militares, os primeiros cinco anos da minha advocacia foram só advogando para policiais militares. Então, eu fiz muitos julgamentos de policiais militares no Tribunal de Justiça Militar, em corregedorias, em processos disciplinares, de demissão e tal. Eu vou te falar, tem uns julgadores, meus amigos, que numa ocorrência, ele espera que o policial seja o Matrix. Ele espera que o policial leve um tiro, se desvie do tiro como o Matrix, e só então dê um tiro de volta. Você não pode atirar primeiro. Sabe aqueles caras que nunca entram no quartel, falam, tem que atirar na perna, tem que atirar no pé, tem que atirar na roda do carro. Assim, são algumas ideias utópicas a respeito de segurança pública, sem considerar que o cara, ele está lá, primeiro, em estado de exaustão, ele está trabalhando há 12 horas, porque a escala de um policial comum, de força patrulha, é de 12 horas, às vezes dobrado, às vezes na folga, porque tem essa, o policial militar trabalha na folga, e no estado de exaustão, para ele tomar uma decisão em milésimos de segundos. Milésimos de segundos. E aí, para depois pegar essa câmera da farda policial, colocar em slow motion, falar aqui, pé para cima, sala de julgamento, ar-condicionado, este policial está equivocado no procedimento operacional padrão, logo está demitido. É para isso que muita gente quer a câmera. A teoria é linda. É, claro. É para isso que muita gente quer a câmera. Para punir policiais militares, principalmente os praças na ponta da linha, o soldado, o cabo, o sargento. Por isso que quando alguém diz que, ah, foi uma iniciativa da própria polícia, foi uma iniciativa dos comandantes da polícia, dos oficiais, dos capitães, da turma que não vai todo dia para a rua. Eles cumprem lá uma escala de supervisão operacional. Vão só em algumas ocorrências, aquelas muito mais graves. Mas quem está ali todo dia sendo vigiado com uma câmera o tempo todo é o cara que ganha três, quatro mil reais com o salário de soldado. Leandro. O Cobo, eu tenho certeza que o seu trabalho como advogado para policiais e agentes de segurança teria sido melhor e mais fácil se tivesse as imagens. Você ia conseguir demonstrar que os seus clientes estavam exercendo a sua função. E, como eu disse à câmera, eu aposto com quem quiser. A hora que a gente tiver câmera nos policiais do Estado, a gente vai ver muito mais atos de bravura do que violações de direitos. Mas só para que vocês tenham aqui em conta, já que disseram algo sobre o planejamento orçamentário, sobre a alocação de pessoal e equipamentos no Estado de São Paulo, eu queria lembrar para vocês que a Polícia Militar, dados da própria Polícia Militar, ela tem mais pessoal alocado para fazer segurança de deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo do que em 517 municípios do Estado de São Paulo. Tem 100 policiais na Assembleia Legislativa e tem 517 municípios do Estado de São Paulo que tem 70 policiais ou menos. Está errado. Está errado. Está errado. E, assim, não é a questão de, quando se fala em... Isso também é orçamento, gente. Porque o salário dessas pessoas é orçamento. Se você quer fazer um debate sério, Coba, sobre alocação, está aqui o Rafael, que é do interior, quer fazer um debate sério sobre a alocação de condições da Polícia Militar, vamos começar por essa. Porque tem uma distorção. Mais de 80% dos municípios têm menos policiais do que tem policial fazendo segurança de deputado que fica naquela torre de marfim que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, não acho que é por aí a gente dizer que... Ah, vamos falar, então, que 300 milhões em câmera não é algo que a gente deva considerar que vai ser tão efetivo. Tá bom, vamos ver quanto é que custa o salário desses policiais que não estão nos municípios para a gente fazer um debate sério sobre segurança. A gente tem 30 segundos para cada. Então, nesses 30 segundos, eu faço um convite para você que está em casa para assistir um programa especial do Linha de Frente, que foi gravado numa outra edição pela Helene Keller, que é nossa mediadora, e falava, pautava apenas segurança pública. E lá eu participei desse programa. Foi o Coronel Salles, eu vi esses dias. Não, não, foi um programa gravado com ela que a gente pautou sobre a necessidade, com a Mônica, com a necessidade das prefeituras terem as suas guardas municipais como polícias municipais exatamente para suprir essa necessidade que tem em cidades pequenas do interior que a polícia militar não tem braço para chegar. Ora, vamos fazer com que as guardas municipais sejam vistas como polícias pela população, porque isso já automaticamente dá uma sensação de segurança, eles fazem os boletins de ocorrência e se tiver necessidade, a polícia militar vai apoiar com toda a certeza do mundo. Procurem esse programa Linha de Frente, edição especial Segurança Pública. Segundo a Melina Braga, há três fins de semana foi esse programa ao ar. Mônica Rosenberg. Eu sou muito a favor da câmera nos corpos dos policiais com o uso devido das imagens. Acho que elas preservam a verdade. Acredito que sim, a longo prazo, podem ser úteis para defender, inclusive, a própria corporação. Mas, novamente, a discussão de como financiar tudo isso tem que ser feita de forma racional, de forma técnica. E aí essa discussão se estende por toda a segurança pública. E nós vamos começar a entrar na discussão dos gastos públicos e das emendas PIX que estão sendo aí negociadas e da liberação de emenda que está acontecendo e do fundo eleitoral multibilionário que poderia estar, talvez, sobrando para gastos mais importantes como é o da segurança pública. Mas aí, Mônica, talvez seja mais efetivo, Coba, colocar a câmera de monitoramento nos políticos ao invés de colocar na polícia. Mas quem ia votar isso? Os próprios políticos. Vai lá, o Rafa Macris. Bom, para encerrar a nossa participação aqui, Coba, dizer que, querendo ou não, é fácil para a gente discutir, debater esses temas de segurança pública, a questão de câmeras nos policiais, a questão de falta de estrutura, falta de orçamento, aqui em um prédio na Avenida Paulista, com ar-condicionado, com água toda hora. O difícil é acordar todos os dias que nem os nossos heróis policiais que recebem baixos salários, deixar suas esposas, não sabendo se vão voltar, não sabendo se vão voltar no fim do dia para ir defender a nossa segurança, fazer com que a gente consiga ter o mínimo que é o direito garantido de ir e vir com tranquilidade, que a gente sabe que, infelizmente, hoje no Brasil, não é aqui em São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Bahia, é em todo lugar no Brasil, a gente acorda todos os dias para trabalhar e sai com medo. 30 segundos, Leandro Ferreira. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse 1º de maio, acho que os trabalhadores policiais vão ser muito mais valorizados a partir do momento que tiverem a câmera também como objeto disponível para o seu trabalho, mas, sem dúvida, para mim é uma oportunidade de estar aqui nesse dia, com os meus colegas, trabalhadores de feriado, quero deixar um beijo para a minha mãe, que hoje é aniversário dela, então, fico aqui muito feliz de poder participar nesta ocasião. Como chama sua mãe? Marideia, um nome bem diferente. Marideia, feliz aniversário, senhora Marideia. Como mensagem final, Koba, queria dizer que, nesse 1º de maio, eu desejo que os trabalhadores do mundo possam se unir. Ah!